Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com One Militar Camp, né, eu deixei passar aqui um tempinho, acho que um dia, na verdade eu deixei passar, e eu construí pra eles aqui um teatro, um teatro não, né, um cineminha aqui pra eles, ó, pra eles pegarem um cinema, por que que eu fiz isso? Porque eu notei que tava começando a ficar muito cheio a área de convivência aqui, e parece que quanto mais gente utilizando, mais rápido vai caindo a manutenção do local, então me parece que é uma boa ideia dar uma espalhada aí no, no, é, nas estruturas de recriação deles, né, então agora eu separei aqui entre cinema, o cinema é o mais caro, tá, eu coloquei o mais caro que tem aqui, ó, que é o cinema, custa 18k o cinema, O outro que eu tinha era o centro de convivência aqui, né, que já tá de boa já, centro de entretenimento, beleza, então vamos lá, é, no episódio passado a gente já viu que é interessante realmente, né, dar aquela, aquele boost na habilidade básica do personagem, porque depois a habilidade dele como especialista vai ser automática, né, ele vai ganhando conforme vai fazendo lá o trabalho dele, que nem por exemplo aqui, ó, o cidadão aqui da manutenção, ó, tá ali, né, treinando ali o bíceps ali, ó, né, trocando Eu tô segurando de peso, por que que você não tá segurando dois pesos em cada mão, meu filho? E aí você deixa o outro braço na isometria, né, e levanta o braço principal, por quê? Por que que você tá relaxando o outro braço, tá vendo? Por isso que demora pra subir a força, ó, tá em 75 agora, ó, mas beleza, a ideia é você upar a habilidade básica, então todos os meus, é, pesquisadores, eles já estão com 100 também de ciência, porém, né, eu acho que é muito interessante focar muito forte na ciência aqui no early game, então eu vou dar mais um upgrade, porque eu posso dar mais um upgrade, o que isso vai fazer? Vai fazer com que eu possa colocar mais um pesquisador aqui dentro, e a eficiência deles ainda vai aumentar 50%, então isso aqui é uma bomba de eficiência, isso aqui, upar isso aqui pro, pro nível 3, só que quando eu fizer o upgrade, o que que vai acontecer? Vai dar aquela, vai dar aquela travada, né, vamos ver, ó, o cara tá trabalhando ali, ó, vamos ver, vou fazer o upgrade aqui, ó Ah lá, congelou, tá, então peraí, deixa eu dar uma pausa aqui no jogo, calma aí, né, pra não ficar rodando aí sem os caras fazerem a manutenção, e vou dar o upgrade nesse aqui também E aí, aliado a esse upgrade, deixa eu ver se tem gente aqui pra ser contratada, tem algum cientista? Não, não tem cientista, manda todo mundo embora Manda todo mundo embora, devia ter depois umas pesquisas pra vir mais gente no busão, né, vem de um em um no busão, é complicado, pode mandar tudo embora, não quero nenhum desses aqui Por que que eu tô falando de eficiência? Porque aqui, ó, os campos de treinamento, aqui já tá no máximo agora, ó, a pesquisa, os campos de treinamento, se eu upar esse aqui pro nível 3, ele dá mais 40% de eficiência no treinamento Então vai deixar muito mais rápido o ganho de pontos, se eu tivesse feito esse aqui antes, apesar que eu não tinha ciência, eu acho, né, então é muito interessante dar o bus total, pelo menos nesses daqui, ó Nesses superiores aqui, porque até agora ainda não pediu esses daqui de baixo, ó, esses especialistas daqui de baixo não pediu em nenhuma missão Então eu acho que é interessante dar esse boost aqui também, ó, já colocar tudo aqui no nível máximo se der, né Deixa eu ver É, aí, caramba, esse aqui ficou no 1, que é o de mira Tá, beleza É, vou dar o upgrade e aí vou dar um save Upgrade aqui Upgrade aqui Né, um grande centro de treinamento e upgrade aqui E aí depois eu dou o upgrade no de mira, né, no de... Porque aqui ficou faltando, deixa eu dar um save aqui e eu já volto Aí, pronto Todo mundo voltou, todo mundo trabalhando, tudo ok Agora eu tenho uma grande eficiência aqui na parte de treinamento, né, os treinamentos básicos, pelo menos eu tô me referindo, tá Ainda não tô falando de upgrade nos de especialistas, eu tô falando do básico Por que o básico? Porque o básico são as atividades básicas pra que tenha todos os especialistas treinando o mais rápido possível, né Então investir nesses daqui e na ciência, na ciência primeiramente, né Pra dar esse boost aí no ganho de ciência, porque o ganho de ciência do jogo é um pouco lento, né Então não dá pra ficar contando com... colocar dois pesquisadores ali, você vai passar horas e horas jogando e vai ficar faltando ciência o tempo todo Então agora eu tô aqui com um ganho de ciência de 1.87 por segundo Mas agora eu quero mais dois cientistas Né, ah, essa aqui não serve Vai entrar mais um, vamos ver o que que é Mais um cozinheiro É interessante ter mais um cozinheiro? Deixa eu ver aqui como é que tá a situação Eu tenho dois cozinheiros, um trabalha durante o dia que já tá com 99 pontos de CP E o outro trabalha durante a noite Eu tenho dinheiro pra contratar mais um cozinheiro E a habilidade que o cozinheiro pede secundária é velocidade Tá, então eu vou contratar essa cozinheira aqui Certo? E eu já vou colocar ela no treino de velocidade Tá, vamos contratar ela aqui como cozinheira E eu vou colocar ela no treino de velocidade Ela vai entrar direto e eu não tenho casa pra colocar ela Então precisamos de mais casas aí de trabalhadores Deixa eu ver aqui, tem Aqui, tem espaço aqui Colocar aqui mais um aqui Mais uma Vou colocar mais três aqui, tem espaço Uma Duas Três Quatro Deixa aí Precisa de mais trabalhadores, vai colocando Porque energia tem, tá tranquilo Deu uma balanceada na energia Então agora esse aqui tá funcionando muito melhor A carga aqui tá em 53% Porque tinha coisas que tava gastando muita energia antes Né, e eu já posso começar esse episódio aqui também Fazendo a missão Né, vamos lá Vamos colocar aqui Eu preciso de... Esse aqui tem liderança, né Então vamos mandar ela A espiã que é heróica O aviador que é heróico também Muito bom E o outro aviador Nossa senhora 381 De rank de combate Né, mas isso aqui não quer dizer que as tropas vão voltar, tá Tem sempre uma chance de não voltar E eu acho que é por isso que é interessante abusar do traço de heróico Né, quanto mais heróico melhor E aí voltando nessa necessidade do traço heróico Eu me toquei que não vale a pena ficar esperando o traço heróico Pelo simples motivo de que me parece que ele é um pouco raro Né, e se você ficar esperando ele Vai demorar pra você É... Continuar evoluindo Ó, mais um pesquisador chegou aqui Que eu tava esperando Então já manda ela direto pra... Aqui ó Pesquisa E ela já vai direto pro treinamento de inteligência Certo? Que vai upar muito rápido Tá contratada E os outros três podem jogar fora Não quero nenhum de vocês não Aí, pronto É... Esse aqui vai comer agora E aí entrou mais um pra... Pra ser o cozinheiro Mas eu mandei ela pra fazer exercício físico, né? Vamos ver aqui, ó Que é ela aqui, ó Tá aumentando já, ó Ó a velocidade que tá subindo, ó 28, 29 Ó agora como é que sobe rápido, ó 30 Ó 31 Muito mais rápido Muito forte Muito forte E aí... 900 e... E pouco eu já posso dar o upgrade já aqui, ó Só que eu não vou dar o upgrade ainda Porque além de eu não ter ninguém treinando lá Que seria aqui Ainda falta mais um, tá? Então eu vou esperar pra fazer o outro upgrade E aí eu salvo e dou o reload Porque senão vai congelar os meus trabalhadores E a pesquisa já tá finalizando Certo? Então vamos ver se entra mais gente aqui no quartel Ó, esse aqui tem um traço aqui de velocidade Mas... É... Ele tem um traço de dormir ali, ó Recupera a estamina mais devagar Porque tá dormindo Opa, um heróico Nossa, perfeito Aqui, ó Heróico E aí eu vou mandar ela pra onde? Vamos mandar ela pra um treino Vai, pra começar aí um treino de força Vou mandar ela Pode contratar Aqui, ela tá aqui, né? Cadê ela? Não, tá chegando aqui, ó E já vamos setar o objetivo dela pra... Pode ser aviador, né? Que depois dá pra evoluir pra qualquer uma dessas aqui Todas vai força, ó Todas entra força aqui, ó Então força é meio que básico aí, né? Pra... Se você upar força, ó Por exemplo, ó Do tier 2 pra cima A habilidade padrão é força, ó Porque vai força aqui e força aqui Então em 2 vai força No tier 2 E aí no tier 3 todos vai força E velocidade também, né? Inteligência é só inteligência e mira que não E aí tier 4 e classe especial Aí já era E aí é todos os objetivos mesmo Não tem o que fazer E aí ela já foi pro treinamento de força E aí tem espaço pra mais quantos recrutas? Tem espaço pra mais... Ahn... 3? Vou fazer mais um já pra ficar garantido, ó Mais um recruta aqui, ó Mais um alojamento de recruta, né? Aí, pronto Agora eu tenho espaço pra mais 10 Show de bola Foi a missão? Ah, todo mundo voltou Perfeito Perfeito Opa Ih, já pediu Tropa nova já Esse é o Sniper, né? E esse aqui é o Juggernaut Tá É, agora não tem jeito Agora eu vou ter que treinar a mesma galera Tem que entrar um povo aí pra treinar É... Nossa, traços negativos aqui Rejeita Rejeita O que a gente pode fazer? A gente pode contratar Uma pessoa que não tenha Pelo menos traço negativo nenhum E quando aparecer um heróico A gente treina ele E depois coloca ele na... Pra... Pra fazer missões Né? O que a gente não pode fazer É parar o crescimento Porque tá esperando um heróico, né? É a mesma coisa que... Que eu falo sempre no Oxygen Not Included, né? É... Não fique esperando o duplicante perfeito Pra pegar, pelo menos no early game Porque senão você vai perder muito tempo Esse cara aqui, por exemplo Ele perde 10% da motivação É... Mais rápido, né? É... Enquanto ele não tá festejando Mas ele tem ali o Leadership Né? Que é um... Que é ótimo, né? Liderança que é ótimo Pra fazer missões Então é melhor do que nada Né? Então vamos colocar ele aqui Pra treinar agora Força também Que é a habilidade básica Daqui pra frente Certo? E já vamos mandar ele Já pro treino de Sniper Opa! Não vai dar pra mandar Pro treino de Sniper não Então põe qualquer coisa Que use força Vai! Tank Driver Pode ser Certo? Que aí o jogo vai me avisar Quando ele passar Do treino necessário Ali E aí eu preciso de 1200 Pra fazer a pesquisa Do Sniper E do Juggernaut Né? Senão eu não consigo Continuar avançando No jogo Como é que tá aqui? 1.99 Tá dando aqui Deixa eu ver aqui Como é que tá As habilidades aqui De pesquisa Cadê os pesquisadores? 7 pesquisadores É... Eu tô no meio do dia Eu acho que eu vou colocar Todos aqui já pra Pra trabalhar Todos que estão Durante a noite Eles já estão descansados Aí ó Todo mundo tá trabalhando Agora durante o dia Eles vão vir Fazer pesquisa Pra gente Vai ficar bem mais rápido Subiu pra 2 Agora E aí só começa A dar os pontos Quando ele entra Pra fazer a pesquisa Tá? Ó Quando ele vai entrar Aqui agora Ó Tá 2 ainda Agora quando eu pôr de novo Já aumentou Olha lá 2.09 E aí entrou Outro aqui agora 2.18 Eu preciso de 1.200 Já já vai dar Já Vamos ver que chegou De novo aqui Pra nós de tropa Aqui ó Um que tem especialidade Em força Ele aumenta a força Mais rápido Então já Contrata também Treinamento de força E contrata Entrou aqui Já vamos setar O objetivo dele Pra qualquer coisa Que use força Pode ser aviador também Não tem problema Aqui ele só tá treinando Né? Só pra não ficar avisando Ali que tá sem objetivo O soldado Opa Oficiais Estamos em alerta vermelho Nossa Nosso serviço de inteligência Confirmou Que A Gentine Gentine Deve ser o nome dela Mandou Diversos espiões Para sabotar O nosso acampamento Chamou ela de Harp Que é Harpia Mas na verdade Pra gente Aqui seria tipo Víbora Chamou ela de víbora Podemos nos preparar Para repelir Devemos nos preparar Para repelir Esses espiões Ou estaremos Em problemas Né? Eita Os espiões vão se filtrar No nosso acampamento É... Disfarçando-se Como nossa tropa Vai dar pra ver eles? Quando eles estiverem Próximos Eles vão remover Quando estiver Próximos ao seu objetivo Eles vão remover Seu disfarce E plantar uma bomba Não podemos deixar Que eles finalizem a missão Ah, tem ataque Então na base Estamos ouvindo Estamos... Quando estiver vestido Com o traje Né? Com o disfarce É... Os espiões São difíceis De ser encontrados Mas eles têm Um... Um ponto fraco Né? Uma fraqueza Eles são Péssimos atores Quando você ver Um soldado Andando de forma Estranha Né? De forma engraçada Ou agindo De forma Estranha É... Clique Nele para Remover o seu disfarce Né? Como espião Ele vai começar A correr Como um covarde Que ele é Né? Mas fique esperto Se você não pegar eles A tempo Estaremos em... Em... Com problemas É... Ainda bem que temos Outras formas De detectar Os nossos Visitantes Né? Que não são bem vindos Como torres de vigia Essas torres Nos avisam Que... Ah tá Eu sabia Que ia ter que Pôr isso aqui Em algum momento No jogo Mas não sabia Quando Então chegou O momento Parece De colocar Essas torres De vigia E aí Entra aquele traço Lá do vigilante Né? Do contratar Vigilantes Agora Que eles ganham Experiência mais rápido Como vigilantes E aí ele vai Capturar esses caras Automaticamente Quando passar No range Deles É isso mesmo Tá lembrando Do tempo Que ele Causava Várias confusões No quartel Quando ele era Um cadete Era muito divertido Ver toda aquela espuma Nos alojamentos Mas aparentemente O sargento Campbell Não tinha um grande Senso de humor Dez dias Na guarita Acho que é guarita Pão e água Era assim Que o sargento Campbell Cuidava dessas coisas Lidava com isso Beleza Aqui é só ele Lembrando dos velhos tempos O ponto é Nós devemos Tomar cuidado Com os sabotadores Entendido Entendido Então tá Tem que construir as torres Obrigado Tchau Certo Vamos lá Entrou uma nova mecânica Aqui no jogo Agora Que temos espiões Esse cara aqui É um espião Opa Aí ó Ó Tá andando Meio desconfiado Ó lá Ó lá Alarme Ah só vai tocar Se tiver Tá peraí Então vamos ver Peraí Hum não dá pra construir Eu preciso pesquisar Antes né Que é essa aqui ó Torre de vigia Torre de vigia Acabei gastando a ciência né Peraí que esse cara Tá indo em algum lugar mano Cadê Cadê a torre de vigia Aqui ó Defesa Torre de vigia Hum ela gasta um espaço Colocar aqui Vamos ver se dá agora É esse cara aqui né Eu tô de olho nele Ih não tem ninguém na torre Caramba Ainda tem que fazer Colocar alguém na torre Deixa eu ver se tem alguém aqui Que tem traço aqui de Tem mais um aqui pra ser soldado Já vou contratar ele Antes que eu esqueça Vai pro treinamento de força Caramba Não tem ninguém aqui Com o traço de De sentinela Então vai você mesmo Fê Tá contratada Cadê o cara É esse aqui É esse aqui ó Caramba Eu tenho que esperar ela chegar na torre ainda Eu preciso de mais torres né Eu acho que uma torre só Não vai dar conta não Cadê ela Tá chegando aqui Cadê ela Aqui ó Vai fia Entra na torre logo Não Essa aqui é a viadora Aqui fia Sua torre Não Trabalhar Pô Volta Ela tava no momento de descanso Esse cara que vai plantar uma bomba no quartel Muito bom Olha lá Toma Alarme Pega ele Pega ele Ele vai entrar aqui Corre fia Olha ela aqui Corre 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 Ele plantou a bomba Filha da mãe Conseguiu Mano Eu não sabia Vixi Ups Caramba Ele machuca os soldados Ai Filha da mãe O que aconteceu aqui O centro de treinamento Tem que reparar E ela se machucou Tem que mandar ela pro tratamento aqui Fisioterapia Tem médico? Tem médico Pode ir Médico top hein Sem de inteligência Ae pô Caramba mano Então eu preciso de mais torres de vigia E com turnos alternados né Mas eles sempre entram pela frente Será? Bom Eu não vou arriscar Eu vou fazer o seguinte Então Essa aqui Tá pegando essa área toda Então eu posso colocar uma Por exemplo Na entrada Será? Aqui ó Na entrada Será que ele só vem por aqui Pela entrada? Vou colocar uma aqui E uma aqui Eu não vi bem Mas eu acho que ele entrou por aqui Porque não teria outro lugar Pra ele entrar Por onde ele viria? Certo? E vamos contratar mais dois sentinelas Pode ser você Né? Se aparecer um sentinela Eu só mando ela embora E contrato o outro Tá? Essa é Acho que essa é a ideia Então contrata você E contrata você também Como sentinela Certo? O restante Rejeita Rejeita E rejeita E agora eu tenho que esperar Vir a ciência Pra eu fazer Né? O sniper E o juggernaut Ó Tá avisando aqui Que já O treino Ele tá sem Objetivo? Tudo bem Pode ser aviador Não tem médico? Putz Ele tá no horário de folga Né? Tá Mas a outra Tá no outro turno A médica Pode vir pra cá Ela é do turno da noite Pronto Resolvido É então Mas aqui é o seguinte Um desses aqui Tem que estar no turno da noite Pra intercalar Né? Então Essa aqui Esse aqui Eu vou mandar ele pro turno Do dia E ela fica a noite Né? Que aí a gente vai intercalando Aí o A torre de vigia Eu só quero confirmar Se eles só entram Realmente pela Pela porta da frente Que aí Não faria muito sentido Eu acho né? Eu acho que não faz muito sentido Não ele só entrar Pela porta da frente É que eu queria ter visto Da onde ele veio Parece que ele só apareceu aqui Eu tive Eu tive a impressão Que ele entrou por aqui Que ele passou direto aqui Chegou mais uma aqui Que ela é erudita Eu preciso de mais pesquisadores? Preciso né? Já vai pra inteligência Beleza Perfeito Inteligência Treinamento de inteligência Tá contratada E aí eu acho que eu já tenho Oito pesquisadores agora Vamos ver É isso mesmo Oito pesquisadores E dois estão em treino Um já tá com oitenta e um Mas ela se machucou Meu centro ali De treinamento de inteligência Já voltou ao normal Agora eu fiquei preocupado Com esses ataques na base Porque até agora Eu tava tranquilo É só deixar o jogo rolar Que era só alegria Deixa eu ver como é que tá O treinamento Do pessoal da manutenção Ela já tá com 100 de força Então ela pode voltar Pra manutenção Pode ir pra cá Ele tá com 91 Tá treinando ainda Ela tá com 100 de força Já tá na manutenção Ela tá com 100 de força Já pode ir pra manutenção também Ele tá com 100 de força Já tá na manutenção E ela tá com 16 de força Sim senhor Vai treinar Aí pronto É assim a gente vai fazendo o rodízio Os médicos estão ok Beleza Talvez Talvez mais dois médicos Porque o médico Quando o médico se machuca Precisa de um médico Pra tratar ele né Eu tenho um médico de dia e um à noite Vamos ver se tem mais um médico aqui Opa Aqui ó Mais um com o traço heróico E assim a gente vai melhorando Cada vez mais ó Traço heróico E vai pra treinar aí mano Se vira Sim senhor Você vai pra Treinamento de força Com o objetivo blindado Tá eu tô sempre colocando força Porque como eu falei Ela é meio que padrão né O treinamento de força Não sei o que seja específico aí Um oficial de comunicações Ou coisa assim E ela tá sem casa Sim senhor Que ela é Cozinheira Fiz um monte de casa Essa casa aqui não tá funcionando Essa casa tá bugada Não consigo mandar ela pra cá Se eu desconstruir essa casa Voltou 600 de money Só que pra construir Eu gasto 900 Nossa Que preju Manda pra cá Manda pra cá Cadê ela que tá sem casa Vamos dar uma casinha pra ela Só clicar aqui no aviso Segurar o shift E dar a casa pra ela Pronto Eita Tem que tomar cuidado Que numa dessas bombas aí Pode ser que mate Um soldado né Aqui na base Pode ser que também Tenha morte aí Seja uma possibilidade aqui Né Os desenvolvedores já falaram Que não vão colocar Nenhum tipo de gore Ou combate em turno Alguma coisa assim Não vai ter tá O jogo ele vai ser De gerenciamento Da base mesmo Não vai ter um combate Diferenciado Não vai ter nada disso Mas pode ser Que entre um multiplayer aí Ó Esse aqui já chegou ali no No limite ali De força Vamos dar agora pra ele Agilidade Né Que é o segundo Que mais tem Pra ser utilizado Então vou passar ele Do treinamento de força Pro treinamento De velocidade Parou completamente Minha pesquisa Porque todos os pesquisadores Estão trabalhando Durante o dia Não é isso? É Todos estão durante o dia Ó O jogo tá parado aqui Pô Tá no 1x Agora que eu vi Vamos acelerar agora E esperar amanhecer Já vai amanhecer já Na verdade né Vou ganhar ali Mais 4.750 De mana hein Já começar aqui A traçar já Mais ruas desse lado Porque vai entrar Mais construções De treinamento né Vai até aqui o mapa Então já vou Setar essa área inteira Aqui ó De 3 por 3 Opa 4 não Acabei fazendo 4 aqui né Agora que eu vi 3 aqui pô Tira essa rua aqui É bem barato rua tá Não precisa se preocupar não Que é muito barato Então pode abusar Fazer assim ó E aí qualquer coisa Eu ponho mais um armazenamento E deixo esse espaço aqui Maior aqui do lado Pra colocar algum armazenamento Aqui ó Desse lado Né Algum lugar que usa munição Essas coisas Aí vamos lá Deixa eu observar aqui O que mais chegou aqui pra nós ó Rejeitar Rejeitar Essa aqui é boa Com força Só ganha experiência com força rápido Então já vou Pegar ela Treinamento de força E conforme for aparecendo Os carabão de Com traço heróico né Já vamos alternando já Tá sem objetivo essa aqui Dá objetivo pra ela Qualquer Esse aqui é a coruja da noite Então já vou contratar também Já entra Treinando força Essa aqui é traço negativo Esse aqui eu não preciso Por enquanto E nem você Tá bom Tem dois aqui avisando Que o treinamento de força Pra ele já era Então vai pro treinamento De mira agora E você Tá sem objetivo nenhum Pode ser aviador Mais algum aviso? Não Ó Chegou uma corredora aqui ó Chloe Crowder Então já vou contratar ela E mandar ela pra corrida Certo? Porque agora o dinheiro Né Tá começando a dar um Uma sobradinha E não pode ficar sobrando Muito dinheiro E aí colocar o objetivo dela Aqui como espião Vai Eu preciso talvez Deixa eu dar uma olhada Aqui no meu É Aqui no meu álbum Aqui Ó Ele já pode subir Pra Aviador né Mas eu queria treinar Ele em mais coisas Vou treinar Peraí O sniper é o que Que precisa mesmo depois? O sniper é É mira É claro né Marcelo Força Mira e Então vou Colocar ele aqui Pra treinar agora A mira já Que eu acho que vai Começar a voltar A subir aqui Minha pesquisa Porque Já deu o horário Já né Cadê os pesquisadores Tá vai começar A pesquisar de novo Agora E aí eu acho que Hoje eu consigo Fazer essas duas Construções Aí você me pergunta Ah Marcelo Não vale a pena Deixar Metade dos pesquisadores A noite Metade dos pesquisadores De dia Eu acho que não faz Diferença pra pesquisa Porque o resultado Vai ser o mesmo Eu acredito que Não vai fazer diferença Né Talvez pra Desafogar A cantina Alguma coisa assim Porque aí vai sair Os oito de uma vez Pra cantina Né Pra comer Tem uma hortinha Atrás da Da cantina Agora que eu vi Olha lá A galera Vem tudo pra Bater um rango Agora Ó Ela também Não Pera aí Mas o outro O Juggernaut Precisa do que? É Inteligência Então Essa próxima aqui Que tá pronta Pra especializar Eu já vou Colocar ela Agora pro treino De inteligência Porque ela já tem Bom Não sei quanto Que vai precisar Pra ser Juggernaut E sniper Né Eu acho que vai precisar De mais força E mais velocidade Provavelmente Chegou um monte de gente Aqui ó Dispensa E agora Tá chegando Uns caras ruins Aqui Esse aqui tem Liderança Só que se 25% aí De Se machucar Eu não quero não Ó A ciência agora Tá dando Tá faltando Ah tá Tem dois Treinando né Cadê os cientistas Aqui ó Tem dois Um com 88 E o outro com 84 Mas tá me dando Atualmente 2.19 De ciência Aí ó 1.200 Já posso fazer A pesquisa Do sniper Então compra Certo Eu deveria Contratar mais um Pro treino De mira Só que não chega Ninguém aqui Razoavelmente bom Que eu vou precisar Nessa missão Aqui na missão Do sniper Alguém tem a mira Boa Vamos lá Vamos construir O novo edifício De treino Que é o sniper Aqui Vai munição Não né Munição Tem aqui Então posso Colocar aqui Certo Tá sem eletricidade Vamos passar uns Cadê os postes Aqui ó Então vamos Espalhar postes Aqui assim Nessa forma E aí tudo Fica energizado Falta um aqui Esse poste Não tá ligado Em nada Esse poste Aqui não Ficou ligado Em nada Tinha que ligar Primeiro ele Assim Aí ó Aí fica tudo Energizado Certinho E aí aqui vai Munição Deixa eu só Passar a rua Aqui Senão eles Não atravessam Passar uma Ruazinha Aqui Perfeito E aí vai Entregar Munição Ali E vamos Mandar Agora o Objetivo É Você é o Sniper Você tá Treinando só Força aí Sem parar Né E tá muito Alto já Essa força Sua Então vai Pra velocidade Aí você Também tá Treinando Força E já Tá muito Alta Pode ir Pra agilidade Também E você Também Tá upando Bastante Tá upando Muito mais Rápido Agora Esse aqui Que tá pronto Pra especializar Vamos Definir o Objetivo Agora Assim ó Como Sniper Precisa de 65 65 Então falta Um pouquinho Ainda Dos demais Ele tá Treinando Nesse momento Inteligência Que não Precisa Ah Ele era Pra ser Juggernaut Né Não Então deixa Ele treinando Inteligência Ainda E a Outra Menina Ela Que vai Ser Sniper Como Eu Acho Ela Agora Só Ver Os Que Tem Objetivo Né Vamos Ver Aqui É Eu Realmente Não sei Como Encontrar Ela Agora Não faço Ideia Mas Pra ser Sniper Preciso Primeiro Finalizar Toda A parte Do Treinamento Né Ó Já Tô Quase Pronto Pra Colocar O Juggernaut Também De Mais Espaço Aqui Para Alojamentos De Trabalhadores Né Eu Já Defini Aqui Mais Uma Área Aqui Sobe Até Aqui Até O Final Já Aqui Né Continua Espalhando Aqui 3 Por 3 Dessa Forma E A Pedra Ficou Aqui Né Acho Que Não Dá Pra Tirar Não Deixa Eu Ver Demolir Não Não Dá Pra Tirar Não Faz Parte Do Cenário Beleza Já Dá Pra Fazer A Pesquisa Então Cadê Juggernaut Aqui Aqui Também usa munição Né Então vai começar a gastar muita munição Já tá carregando lá Opa Cadê Pegou 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 Agora pegou Ah lá Mas não deu tempo dele implantar a bomba Bom Fez o serviço dela Isso a gente não pode reclamar É Aparentemente Fez o serviço dela Nossa Um monte de gente Não fez nada aí Explodiu aqui Nossa Mandou um monte de gente Pro Meu amigo Mais uma ameaça detectada Agora pegou Pô Deveia prender Pô Deve ter uma cadeia Né Nossa Todo mundo machucado Caramba Todo mundo pro tratamento Nossa senhora Que arregaço Mais um aqui Tá Mais ninguém machucado Cinema tá Fora do serviço Mas já tá sendo reparado E Mandar os dois médicos Pra fisioterapia Putz A médica se machucou Ai caramba Bem no final do turno Do cara Ih mano Deu zica aqui Porque eu tô sem cozinheiro Cadê o cozinheiro Tá descansando Não Vai trabalhar Vai trabalhar E o outro O outro O outro tá trabalhando Por que que ele não Ah tá fazendo fila É realmente Eu preciso de mais cozinheiros Preciso de mais cozinheiros Dois por turno Eu mandei o outro Bom tem quatro agora Tá certo Dois de dia e dois da noite Tá bom E aqui Mais um de liderança Pode ir pro treinamento De força Contratado O que mais tem pra resolver De problemas Aqui É Você tá como piloto Não vou mudar Você vai ser infantaria Eu tô precisando de gente Na infantaria E muda aqui o treinamento Pra infantaria Não pode esquecer Pra mira Quer dizer Aí você Tá treinando Velocidade E seu objetivo Vai ser Espião Só tem um né Pode ser espionagem Pode ser espionagem E já vai pro treino De inteligência Não tem médico aqui Como assim mano Ô meu filho Vai trabalhar É preciso de mais médicos Só que o médico Eu vou esperar realmente Alguém que tenha traço De medicina Tá Eu não vou Pegar qualquer um Pra pôr no lugar não Que Não tô nesse desespero Todo também não Tira todo mundo Aqui Ó aqui Chegou alguém bom Na vigilância Chegou alguém bom Na vigilância Então eu vou contratar Só que ela não tem Casa pra morar Caramba Essas casinhas de oficial É muito ruim mano De trabalhador Na verdade né Vou botar mais uma aqui E mais três aqui Que tá sem eletricidade Agora Vou colocar um poste Daqui Pra cá Pronto E aí Quem ficou sem casa Aqui Não tem médico O médico chegou aqui Chegou Tá tratando É bom você começar A tratar a médica Primeiro mesmo Porque Ela precisa Ajudar você Nossa senhora O tanto de gente Na fisioterapia Pronto Virou mais um dia Não quero outro cozinheiro Não quero Como é que tá a cantina A cantina esvaziou Então o cara Que tá aqui Com energia baixa Pode descansar agora Vamos mudar o turno Dele de novo Vai descansar Certo Esse aqui Já tá pronto Pra especializar Mas é porque Ele tá como Aviador né Aviador Eu já tenho dois Então eu vou querer Pelo menos dois Sniper Então eu vou colocar ele Como sniper Também E ele precisa treinar Um pouco mais de velocidade Ainda e depois mira O dragão aqui Ele tá Com a estamina baixa Mas ele já tá Indo descansar Eu acho E tem mais dois Pronto pra especialização Peraí Chegou mais gente Nenhum dos dois Eu quero Hum Parece que não tá Ih galera Parece que deu uma bugada Aqui de novo hein Quando eu tô clicando Em cima dos caras Não tá Não tá mudando Então eu vou aproveitar Já pra fazer o upgrade Ó Não tá Não tá Não tá dando Quando eu clico Nas construções Não tá acontecendo nada Eu vou dar um save aqui E já volto Deu uma bugada Aqui de novo Pronto Voltei Já aproveitei o embalo E já dei o upgrade Aqui na Na parte do treinamento Aqui de mira Ó Você já tá pronto Já pra ser Dos blindadão Mas já tenho dois blindados Então você vai ser juggernaut É Apesar que ele não usa Mira né Juggernaut não usa mira Usa inteligência Força E velocidade Então pode ser sniper também Certo E o outro que tá aqui Também tá treinando mira Ah vai ser juggernaut O problema é seu E aí eu já troco A sua O seu treino aqui Pra Velocidade O outro eu não troquei Troca aqui Pra Força Vamos tentar zerar aqui Os avisos aqui Tá treinando inteligência Mas se ele vai ser sniper Não precisa de inteligência Vem pra cá Sim senhor Esse aqui tá pronto Esse aqui tá pronto pra especializar Só que ela tá no objetivo errado Ela pode ser juggernaut Ela já passou do treino de força Mas velocidade ainda não Alguém se machucou Vai pro centro médico Tá faltando medicina Tá faltando medicina Deixa eu comprar Caramba Tudo de uma vez Comprar aqui Ah tinha que trocar o local onde compra Acho que tem que trocar o local onde compra Tô pagando mais caro na comida Então desde o primeiro episódio Deixa eu ver se é isso mesmo Putz Eu tô pagando seis ó Era pra trocar Pra esse aqui ó Tem que trocar manualmente Caramba mano Agora já foi Aprendi agora Que filha da mãe Mais um pronto pra especializar Que essa aqui vai ser Tenho vários sniper já né Tenho dois no blindado Dois aviador Eu tenho mais um espião sendo treinado Sniper eu tô ficando Mas assim De qualquer maneira Depois os que são sniper Vão poder ir pro próximo tier Então não tem problema Ser sniper Ser juggernaut Não vai fazer diferença Que aí eu consigo Passar eles pro próximo tier Aqui tá tudo bem Só precisa treinar Mira Vamos zerar isso aqui Vamos zerar os avisos Treinamento de velocidade O objetivo dela Juggernaut E aí eu passo ela agora Não ela tá certo Tá no treinamento correto E tá avisando aqui Que não tem médico Pra tratar Nossa meu médico Que ele precisa descansar Cadê a outra médica Que não fez nada Esse tempo todo Não você não vai descansar não Pode trabalhar Olha lá Tá no cinema Uma folga Você tá fazendo um treinamento Que não tem nada a ver Com Não ele já terminou Então agora a inteligência É muito micro gerenciado Chegou a hora que vira uma loucura Ó eu tenho 44 já De população Na minha base Mas tem uma hora Que vira loucura Mano Que o bagulho Fica desesperador Sim senhor Imagina uma base Com 100 soldados E esse monte de aviso E um pipocando Em cima do outro Não tem muita coisa Que é automática No jogo Nos treinamentos Mesmo aqui Você tem que ficar mudando Manualmente Inclusive ele aqui Já chegou Só falta a inteligência Agora Pra virar o juggernaut E você Só falta a mira Aí ó E eu preciso Dar o último upgrade De mira né Preciso fazer Esse último upgrade Acho que agora já Tudo resolvido né Só preciso contratar Mais dois médicos Que não tem nenhum Contrasto de medicina Que é agora Que eu preciso Rejeita esse aqui Rejeita Esse também Esse também Esse também Já vou ajustar ali também A parte dos meus Meus pesquisadores Que já devem estar No máximo já De inteligência Ó vamos dar uma olhada aqui Pesquisa Todo mundo com 100 né É todo mundo com 100 E pode ir pra pesquisa também Ó mais um em cada E eles estão com o bônus máximo Agora de inteligência Pra pesquisar Na minha parte agora De manutenção Vamos dar uma olhada Como é que tá o quadro De manutenção da base No momento É Tá ok né Não tá ruim Mas poderia tá melhor Deixa eu ver só aqui Manutenção 100 100 100 Então os três aqui Já tão trabalhando na manutenção Essa aqui tá com 89 Mas deveria tá Treinando força Ó Esse aqui Tá com 100 também Só ela que tá Errada né Ela deveria tá Treinando força O resto tá tudo com 100 De força já Que é o que comba Aí na Na habilidade Depois a gente pode até Ver se melhora também É fazer exercícios físicos Né De cardio aqui Pra ver se melhora Essa parte Da velocidade Eu não sei se comba É então o jogo bugou de novo Quando eu clico nas coisas Não tá acontecendo nada Encontrou uma ameaça Foi lá Pegou o cara Só que eu vou ter que dar outro save E voltar Será que dá pra fazer aqui a pesquisa Pelo menos Não Precisa de 1,900 Eu não consigo mais clicar em nada Qualquer coisa que eu tento clicar Até o ESC não funciona Se eu apertar o ESC não acontece nada Tá meio bugado aí Depois desse último upgrade Update do jogo Dá uma bugada Eu não consigo nem mandar esse cara aqui Pra fisioterapia Deixa só pegar 1,900 aqui De ciência E aí eu dou O upgrade aqui já da Acho que eu nem consigo dar o upgrade Porque eu não consigo clicar É nem adianta Deixa eu dar um save aqui e voltar Pra vocês terem ideia Eu não consigo apertar o ESC pra dar save Eu tenho que clicar aqui Pra dar o save Não dá pra fazer direto aqui Pelo jogo o ESC não funciona Bom, beleza Já dei reload aqui Já aproveitei Dei o upgrade aqui Então tá no máximo também Agora o centro de treinamento De precisão De mira Esse aqui inclusive Já tá quase Se formando sniper Esse aqui já pode ser Juggernaut Posso especializar já Aceitar Então já tem o Juggernaut Garantido E esse aqui Também Juggernaut Aceitar E esse aqui Sniper Boa Aceitar Olha lá Já colocou a roupa Será que vai dar pra ver eles treinando Vamos ver eles treinando E aí eu já mando eles pras missões Só que falta alguém com mira Deixa eu ver quem é que tava treinando mira A toa aqui Todos os soldados Mira Que não seja especialista Aqui ó Esse aqui Mas ele tá treinando Pra ser sniper Colocar ele na infantaria E especializar Que eu vou precisar de alguém na infantaria Cadê? Vamos ver lá o treinamento do sniper Aqui ó Ah Dentro do gelo A banheira de gelo Só que ele entrou no modo agora de descanso né É Acabou de entrar no modo de descanso E o Juggernaut Não tem ninguém treinando aqui Mas depois a gente vê Não tem problema não Deixa eu já mandar eles pras missões Aqui a missão Vou precisar de infantaria Que ele tem ainda o traço de heróico Espião Que também tem o traço heróico E o nosso sniper Deu 226 contra 126 Espero que todos voltem Mandar E aí agora A missão que precisa de Juggernaut Meu especialista tem explosivo Pode mandar ela que tem o hate maior O aviador Ela que tem o traço heróico Ele tem mais hate né Mas ela tem o traço heróico Que ele seja melhor E o Juggernaut Tem esse aqui com 94 E esse com 90 Mas tem o traço heróico aqui Né Então Toma As duas missões Já de uma vez Porque eu tenho o helicóptero pros dois Aí ó As duas missões rolando de uma vez É isso que eu tô falando Eficiência Você tá treinando o que? Força Mas poderia estar treinando mira Então vai pra mira Você Quem é você? Por que você tá com Tá reclamando de estamina baixa Você não tá com a estamina baixa Ah Meus cozinheiros Preciso ajeitar eles aqui Pera aí Cozinha Eu tenho dois durante o dia E dois durante a noite Não tá certo Tá certo Não tá mais fazendo fila Nossos trabalhadores estão trabalhando aqui Tá tudo certo Tem um aviso aqui De alguém que se machucou Não tem problema Vamos mandar ele Droga Bugou de novo Ai saco Aí pronto Voltei Cadê você? Aqui Vai pra enfermaria Vamos ver se chegou mais gente boa aqui pra trabalhar Rejeita 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 Ô médico Tô precisando Medicina Vai pra enfermaria Tanto faz né Mas eu preciso de Pelo menos mais dois Mais dois durante o dia E dois durante a noite Pra quando acontecer aquele tipo de emergência Eu não Passar pelo aquele sufoco todo né Ok Você sai fora Você não Que eu já tenho já gente pra trabalhar nas torres Rejeita você E rejeita você E as duas missões foram concluídas Toma Todo mundo voltou 9k no bolso E aqui Boa Todo mundo voltou 8 e 800 no bolso E o dinheiro volta a subir novamente Certo E tem uma missão aqui pedindo Um cientista Que é naquele território Caramba Eu não liberei o território ainda Mano Olha isso Olha a eficiência dos meus cientistas Esse cara aqui tem 100% Vai lá mano Resolve pra nós Ó E tem um mínimo necessário De performance Ele tem que ter pelo menos 30 O cara tem 100 Você acha que ele vai conseguir fazer? Já vai lá mano Já resolve pra nós Olha lá a velocidade que é feito O serviço E aí tem mais uma missão Pra ser feita aqui Que eu acho que é pra liberar De vez O território Se eu fizer ela Eu ganho mais 2 e 400 de bônus Se eu fizer agora Vai 2 Caramba Vai bastar 2 sniper 2 juggernaut E um blindado Caramba Ah é um cerco Cerco a ruculária Mas deixa pro próximo episódio né Aqui já resolvemos tudo Obrigado Pode voltar Show de bola Tamo evoluindo bem Tamo evoluindo bem Volto aqui pra base Show Vamos ver se tem alguém Treinando aqui Não né Galera Tá tudo descansando Ó Machucado de novo Eles não voam automático Pra enfermaria Isso é muito ruim Eu acho que ele travou aqui Viu esse cara aqui Eu mandei ele pra enfermaria Ele não tá indo Ele tá travado Ele tá travado aqui dentro Faz isso comigo não Joguinho Você tá indo tão bem Você vai começar a dar umas bugadas Dessa e não dá né Tá dando uma chance boa E o jogo começa a dar umas dessas Depois de um update É complicado Mas tudo bem 45 soldados de 100 Já tô com 1.400 já só De lucro Então eu tenho que começar A liberar mais territórios agora Finalizar o episódio por aqui Esse aqui foi um episódio De eficiência né Eu consegui melhorar muito A parte da pesquisa A parte dos treinamentos Né Melhorei a parte médica A parte da cantina Né Todos os treinamentos agora Básicos estão no máximo Tá bom Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri